Bom dia, amigas! Aô, vorada, Mr. President! A cor da galera amada! É isso aí, todo mundo pra fora da cama, bom giorno, bom dia, porque atenção, hein? Tem um aviso importante aí, Simão. Aviso aos bolsominions! Antes de cantar hino nacional para pneu, verifique se tem água parada nele. Todos contra a dengue! Alerta importante! Utilidade pública. Eles cantaram no Paraná, de repente eles resolvem cantar de novo. Ou transforma aquela água em vinho, né? É, talvez tem água parada. Todos contra a dengue! Mas a dengue é estado de emergência, não de sítio, tá, gente? Que fique claro. É, exato. Não é estado de defesa, não tem minuta da dengue, não. Simão, temos breaking news? Breaking news! Boemba, boemba! Prestador de serviço acusa Tiririca de importunação sexual após levar uma dedada na bunda. Não, é mentira. É verdade. Esse Tiririca não é palhaço, é idiota, meu. Meu Deus, ele botou a mão. O cara tava lá, no condomínio, fazendo o trabalho dele, agachado, o Tiririca passa e enfia o dedo na bunda dele. Não é possível! Quem falou que o pior que tá não fica, né? Quem falou? Aí o que o cara fez? Se sentiu humilhado, foi pra polícia e fez boletim de ocorrência. É lógico. A dedada saiu pela culatra. Aí o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse pronto. Nunca mais vou enfiar o dedo nesse negócio de Florentina, Florentina. Desculpe o trocadilho, mas a dedada saiu pela culatra. Boletim de ocorrência. Meu Deus, cara, que loucura. Tô sabendo dessa agora. Mas tem mais breaking news agora, tô até preocupado. Boemba Boemba Sensacionalista Trump ganha primárias e Bolsonaro pode perder o réu primário A história dos dois caminha junto Super terça Quer dizer, o Trump ganhou a primária e o Bolsonaro pode perder o réu primário É, mas se acontecer isso, parece que já tem trilha sonora Não, menino, eu acho que o... Bolsonaro perdeu até o pré-primário É, então Prézinho O Trump ganha primárias e Bolsonaro perdeu o pré-primário Perdeu o pré-primário, é É, mas na realidade ele pode perder o réu primário, né É verdade Tanto que temos uma musiquinha aqui com simpático nome de... É, a música do Júlio Madeirada Com simpático nome de Chilindró Olha só, vai direto ao ponto, né Se vocês ouvirem a letra direito É em parceria com Bob Dylan Ah, é? É Caramba O cara ganhou o Nobel Vamos ouvir agora e terminar 9 e 15, né O Madeirada, ele fez campanha pro Lula Então, assim, ó É parcial Desconta, tá? Desconta Vamos lá, vai Aêä Processos É o Brasil Quero ver Bolsonaro no chilindró Quero ver Bolsonaro no chilindró Chilindró, chilindró Quero ver Bolsonaro no chilindró Chilindró, chilindró Quero ver Bolsonaro no chilindró E o Bolsonaro já tá desesperado Pichandão e Flávio Dino vai ser baio dobrado o shul perdi em mala falha não tem sempre que ajuda o chilindro 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 fazia tempo que eu não ouvi essa chilindro chilindro é o novo caetano pelota teve uma boa ideia bolsonaro na papo do amy cheque na colmeia vou vou não se preocupe que vai ficar no mundo bolsonaro é ladrão mas o nada é obrigado quero ver o chilindro quero ver o chilindro 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 é Bob Dylan puro, né o Carla, você falou que ele você falou que ele votou no Lula? Nem dá pra perceber imagina, eu tava estranhando era o ídolo da da extrema esquerda, como dizem o pior que eu vou ficar com essa com essa música na cabeça o dia inteiro o chilindró, chilindró a música é boa, é boa a musiquinha do Platão Simão, encerramos com um meme? Temos, eu até mandei a foto aí, mandei? Cadê? 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 O Bolsonaro com aquele barrigão, que barrigão é esse, gente? Ele acha que ele tava relaxado demais, quer dizer é um barrigão da foto dele com o barrigão e a legenda grávido de Taubaté ameaça parir golpe na rua Então vamos correndo e hasta que dia hoje Vamos correndo Todos para a montanha Corram para as colinas e hasta sexta-feira, presidente Até sexta-feira, minha gente beijo Bota papo Uhuu!